E como é que a maldinha daqui fala de TPT com mais um vídeo e desta vez estamos aqui numa gruta, na nossa gruta com o ferro, porque o ferro é essencial. Se vocês não sabem, ficam a saber, se vocês souberem, continuam a saber, que a armadura de ferro é mais resistente do que a armadura de ouro. Eu agora tenho armadura de um, mas eu ganhei, mas não pensam que eu fui ao Criativo e até assim, mas não, eu com dificuldade máxima e acabei com os monstros, eu próprio, não foi o Criativo que me deu estas coisas. E eu que acabei, com os zombies, com os coelhos que vieram com as armaduras, podem estar a pensar que eu sou ao Dravão, mas não, eu apanhei estas armaduras dos zombies e isso. Este vídeo vai ser para eu fazer uma horta, no nosso mundo, Buda 3 e no próximo vídeo, se calhar vai aparecer, acho que ele vai chegar do ar de árvore para ir daqui a uma semana, se calhar não sei, mas até lá ainda posso fazer. Agora estou a procurar mais ferro na nossa gruta, agora estou a procurar mais ferro na nossa gruta, e também já explorei uma outra gruta, que tem bastante ferro. Tem muito bem, agora estou a procurar mais ferro na nossa gruta, e agora estou a procurar mais ferro na nossa gruta, e estou a procurar mais ferro na nossa gruta. Eu estou-vos a procurar mais ferro na nossa gruta, e vou para lá, pois é. Sao da nossa, e vou para acaso, ah, pois é, Força-me, esqueci-me de vos contar, que eu já fiz a casa naquela ilha, está um bocado, Pronto, não está muito elaborada, ainda estou a fazer o teto, sabem as escadas, para fazer tipo de lado, eu estou a fazer com escadas, vejam, daqui nunca sabem ver, mas pronto, para ficar tipo de escada, só tem tipo uma cama, e um baú, com algumas coisas. Já tenho aqui um barco, porque há a volta deste fogo, tenho muita água, é tipo, a fazer assim, algumas escadas, agora vamos àquela tal gruta, com tal sal, e ela tem muito, 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 é sério, eu agora não sei os sítios, onde é que há mais ferro, onde é que há menos ferro, Mas, sei que tem um ferro, já assinou ele, e foi com um pó, pequeno, e que é da terra, agora onde é que é, qual é que é, a gruta, a gruta? Bem, agora não vou ouvir, ah, é, é, vejam, só agora, oh, 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 serrinho, serrinho, Ah, aqui, olha, só um, não é o problema, porque há aqui bem, bem, bem mais ferro, bem mais ferro, o ferro é bem essencial, porque, acho que na estrelinha ainda vou mostrar uma horda, se querem comentem, ah, fazer o que eu quero, porque não têm, não têm, sabe, eu quero que vocês comentem, porque, eu não sei, ah, eu, para ir no verão, no início deste verão, ah, vou começar a jogar GTA V, vocês não sabem, vou começar a saber, eu vou começar a jogar GTA V, com o JKPT, ah, eu não sei os teclas, por isso é que ele vai, vai me, vai me ensinar, Olha, pessoal, houve aqui uma destruiçãozinha, e, e eu quase matando, por isso, eu cada vez vou ter mais calma com as destruições, agora, perdi-me do ferro, ah, acho que esta gruta, pelo menos já foi, o ferro era essencial, e eu já não o vejo, olha, boa, vou ter aqui uma destruiçãozinha, zumbi, 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 cuidado, 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 isso, Diogo, tu dominas, Diogo, domina, já está aqui uma saída, bem, agora, ah, agora vamos lá fazer, assim, uns baldes, e vamos buscar, uma água, para fazer a nossa horta, ah, a nossa horta vai ser, tipo, rápida, fazer assim, rapidinho, E isso é que eu vou, aqui dormir, só, lá, e a água, seja, assim, rapidinho, tem, não é, derramenta, tem, não é, derramenta, foge, 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 vai, trupa, foge, foge, eipá, Vejam, viram este zombie, já viram com estas armaduras, vou ficar por aqui, a horta fazemos no outro dia, e tchau! E vamos continuar este vídeo, para fazer uma horta, agora vou só sair à cama, à espera de voltar, agora vamos aqui, ah não, vamos fazer os ferros, como tiembro, nos veramos, pincerar, nos veramos de cannot tomemos não, 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 vamos por uns, zeus autos, seicht czas na sim", finigher Agora é só fazer isto, vou já fazer uns sacos para a horta, não fiz uma cama, só preciso fazer a ferramenta, então vamos fazer aqui, aqui vai dar água, depois dois passos, agora e de ouro, morri ou não, cheguei a morrer, olha não cheguei a morrer, como vê, eu não vou ao criativo fazer nada, agora estou aqui a acabar, um, dois, e agora, depois vamos ver, pois é, se virem o meu canal, eu sou do Benfica, daquele do, sabem, eu não vou ver, se vocês forem do Benfica comentem, o Benfica é o melhor, e vai ser, já é direto, tem campeão, vai ser tetra, por isso, comentem aí, quem é que é do Benfica, e vamos? Para já, para já, o meu amigo Buda's Crazy, tem, Buda's Crazy, tem um canal, tem um canal, que se chama Buda Colasso, ainda só fez um vídeo, mas, eu, qualquer dia, vou para lá, ajudá-lo assim, em Minecraft, fazer assim, e depois, olha, só te digo, hoje não vou acabar isto, mas, até ao próximo canal, até ao próximo, xau, maldinha!